Avisaram pra não te amar, pra ter que te deixar Hoje dói saber que todo mundo tem a razão O meu coração, puta na tua mão Baby, a lei do carbo é tarde, a mãe não falha não Mas eu sei que eu vou, vou Sei que eu vou encontrar alguém melhor Cansei de surfar nas ondas desse amor Sei que eu vou encontrar alguém que saiba bem amar e me cuidar Amor, eu confesso que eu cansei de dar tanto sem receber És bipolar, não sei se amas, não dá para te perceber Se eu não atender o telefone, eu sei que vais me atrofiar Me questiono, se ainda me amais, eu já tô a desconfiar Que tens outro, isso é um sufoco E as noites de insónias tem deixado para não ecoar E os meus sentimentos morrerão com o tempo As promessas feitas hoje atrás eu darão com o vento E as noites de insónias tem deixado para não te amar Pra ter que te deixar Hoje dói saber que todo mundo tem a razão O meu coração, puta na tua mão Baby, a lei do carbo é tarde, a mãe não falha não Mas eu sei que eu vou, vou, sei que eu vou encontrar alguém melhor Cansei de surfar nas ondas desse amor Alguém que sabe o mal respeitar todo dia Alguém que não se vende por um bom nem por via Alguém que traz mais paz, mas pence amor Alguém que apaga o calor que tu causou Mas isso é um fato, virei num vato A trilha nas tantas de esse amor Alguém que vem do fato, era todo pesado Pois sabes que a verdade é dó Pagá por tudo que fizes bem É uma tarda, mas não faz, eu sei bem Foi difícil ter seguido em frente Mas graças a Deus vivo muito melhor sem ti Será que pensas em mim? Toda essa saudade não me deixa dormir Mas tinha que ser assim Me deixar partir Cansei destas noites de não te ter aqui Será pra não te amar Pra ter que te deixar Hoje dói saber que todo mundo tinha razão Amor e o meu coração Puta na tua mão Baby, além do carma tarda Mas não falha não Mas não falha não O meu coração Puta na tua mão Baby, além do carma tarda Mas não falha não E aí